Olá a todos vocês. Bom, gente, já faz um tempo que eu não faço vídeo, vim aqui fazer um vídeo concernente a Isaías 14, versículo 12 ao 14, onde algumas pessoas querem alegar que esse texto e também o de Ezequiel, capítulo 28, alegam a queda de Satanás. Bom, sobre Ezequiel 28, não preciso nem fazer vídeo, está aqui meu manual de exegésio, porém, ele foi esgotado, não tem mais impresso, também não sei quando farei uma nova impressão, porque não é barato, é caro, tá? Mas ele está vendando o meu site em PDF. Então, se alguém quiser adquirir, são 272 pagas só sobre Ezequiel 28, tá? Então, são os dois textos que se fazem uso hoje para descrever como foi a queda de Cicílio, a queda de Satanás, o que ele era antes de ser Satanás, Senúncio, que era uma invenção também, esse nome, etc e tal. Então, são dois textos principais, os quais são utilizados. Ezequiel 28 e Isaías 14. Ezequiel 28, está aqui. E Isaías 14, depois eu vou deixar esse esboço lá no meu site, mas eu vou fazer mais versículos, não vou colocar agora, mas o livro, Ezequiel 28, vai estar lá no meu site, é uma parte de livro, você vai ver lá que é em PDF, envio para você via e-mail, tá certo? Bom, eu vou pegar as partes principais que as pessoas alegrem. O versículo de número 12 diz assim, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui já começa um probleminha, no próprio português já dá para ver que não tem nada a ver com Satanás. Primeiro, se ele caiu, aí vem a pergunta, ele caiu antes da humanidade ou após a humanidade? Por que, professor? Porque diz que ele debilitava as nações, ou enfraquecia as nações. Mas que nações eram essas? Quais eram essas nações? Isso eu estou fazendo uma análise do português, tá certo? Bom, aí diz que, ó estrela da manhã, filha da alva. Aí eu fui buscar isso no hebraico, coloquei até a oração aqui em hebraico, aí na bíblia hebraica, shahar, que é o vocábulo que existe, tá aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, Reiler ben-shahar, então filha da alvorada, tá? Filha da alvorecer, da alvo da amonhecer. Aparecem uma variedade de prosa, em textos poéticos, 23 vezes, em três nomes de pessoas, o nome de lugar e a inscrição de um sal. É possível que alguns desses foram entendidos como alusão a uma divindade. A uma divindade. O cognato de shahar ocorre como um nome divino em ugarítico, e aí é onde que eu fui me deparar. Porque o texto hebraico ou o hebraico não é a língua mais antiga do mundo, não é. Quem estuda sabe disso. O ugarítico antecede o hebraico a quem de distância. O cognato acadiano, que é outra ramificação semítica, registra cheiro, pode referir-se à estrela da manhã, e como tal, ocorre como uma divindade em vários nomes pessoais. Exemplo, shiru malik, shiru tukulti, shiru ili. Vários nomes que existem. O vocábulo ugarítico, shahar, é utilizado com o significado de alvorecer, alvo amanhecer. Às vezes também se refere à estrela da manhã, como uma divindade, como se vê na lista dos deuses em registros ugaríticos. Então, existem vários deuses dentro desse poema aí, que no caso é Isaías 14.2. Isso se trata de um poema, de um campo fúnebre. É o que existe ali. Bom, continuando o raciocínio. Aí tem outras raízes, aparecem muito unidos como divindades. O ser astral, reileiro, já outro vocábulo agora, reileiro, ocorre como um nome divino, somente em Isaías 14.12. Etimologicamente, o vocábulo hebraico, reileiro, corresponde ao ugarítico também, halal, que ocorre nas seguintes expressões. Benat halal, filhas do esplendor. Isaías 14.12.15 reflete o episódio no mito ugarítico. Olha só. Isaías 14.12.15 reflete o episódio no mito ugarítico, onde Astarte fala em substituir o trono de Baal. Baal estava morto depois do luto, sepultou como sacrifício a deusa Nath, o qual pediu a El, o sucessor. Olha só. El. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse El aqui. Ele, por sua vez, perguntou a Astarte por um de seus filhos para governar. Então, Astarte foi para as alturas de Tzafon. Depois eu vou falar o que é Tzafon. Tzafon está no próprio texto, no versículo 13. Aos lados do norte. Você não sabe, você vai saber hoje. E sentou-se no trono do mais poderoso, que é Baal. E Astarte falou, Eu não posso ser rei nas alturas de Tzafon. Assim desceu. E tornou-se rei sobre toda a terra, ou talvez sobre o mundo. Registro é o KTU. É de Lorentes, tá? Que são os achados ugaríticos de Dirachanga. Versículo 13. Diz assim, E tu dizias no teu coração, Eu subiria ao céu, acima das estrelas de Deus. Aí você tem que saber, esse Deus, esse vocábulo Deus, é a tradução de qual vocábulo hebraico? É uma questão que deve se perguntar também, tá? Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Que norte é esse? Lá no céu existe agora. Norte, sul, leste, oeste. Vamos continuar. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao altíssimo. Quem é esse altíssimo? Quem é? O Deus que vocês acreditam, esse Deus da Bíblia? Será que é isso? Bom, vamos analisar então algumas expressões. A expressão acima das estrelas de Deus. Nos textos mitológicos, mitológicos, É o, que é o que está descrito aí, acima das estrelas de Deus, o vocábulo Deus aqui é É o, tá? É o, Bom, outra questão também, quem quiser saber sobre É, Elion, Tetagrama, está aqui, o meu livro está aqui, Yudhé, Babi, Recriação de Omnis ou Divindades, isso aqui eu provo para vocês, essa questão do Tetagrama, se o Tetagrama é o nome realmente de Deus, qual a pronúncia correta do Tetagrama dentro do paleo hebraico, bom gente, o material está lá no meu site disponível, então, eu não preciso estar explicando tudo, você já tem tudo explicado aqui, nos meus materiais, Então, você quer saber sobre É, Tetagrama e tudo mais, essas criarras, essas coisas, está tudo aqui, beleza? Bom, continuando, no texto mitológico é descrito frequentemente como o pai dos outros deuses, outros deuses, ele não é Deus único e soberano, existem outros, tá? Então, no texto, os mitológicos, esse registro mitológico antecede os escritos hebraicos, tá? Além disso, ele é chamado no Épico de Queret de Ab Adão, pai da humanidade, então, se você quiser saber o que é o Épico de Queret, basta você ir lá no KTUI e pegar o registro lá do ciclo de batalha, isso vai dar o Épico de Queret lá, tá? Obviamente, porque ele era o criador da humanidade, só para você ver quem é réu. No monte da congregação, pode originalmente ter significado uma tenda para os deuses, embora os hebreus viessem a ter um significado muito diferente, e pode ter tido uma ligação com a concepção babilônica da montanha, onde os deuses se reuniam para determinar os destinos. Tudo tem uma ligação, tá? Vou continuar. Dos lados do norte, aqui vocês vão entender um pouco desse assínio, para vocês verem como é. É tudo mitológico, não tem nada a ver com queda de satanás. Ou seja, o escritor da narrativa faz uso de registros mitológicos para trazer esse cântico, esse poema, esse registro fúnebre, partindo de um conceito do tipo que ele já tinha. Simplesmente isso. Ele sai das divindades e incorpora para o rei da Babilônia. Bom, vou continuar aqui. Dos lados do norte, aqui como o contexto mostra claramente, é a sede do Deus Anu, o chefe principal da tríade divina dos Babilônios. Tinha o seu trono nos céus, e foi particularmente localizado no céu ao norte. Essa nota aqui, número 7, são as referências bibliográficas que estão aqui. Então está aqui, os registros 6 e o registro 7. Está tudo aqui em inscrição, de onde eu obtive essa informação. Nada eu trago da minha ideia, como muitos estão fazendo por aí. Nada da minha cabeça. Aqui é com pesquisa e comprovação bibliográfica. Bom, safon, o que é o norte? Norte em hebraico, vai pegar o texto hebraico, vai estar lá o vocábulo safon. Está lá. Agora vocês vão saber o que é norte, o que é safon. É atestada, primeiramente, primeiramente, o vocábulo norte, ou safon, que está no hebraico. É atestado primeiramente, não é na Bíblia hebraica, em textos ugaríticos, com uma designação para Jebel Arca, ao norte de Ugarit. 40 quilômetros ao norte de Ugarit, Jebel, com a altura de 1770 metros. A identidade de Jebel, como safon, nos textos ugaríticos, proposto pela primeira vez por Acefeld, é unicamente aceito. Seu pico, seu pico, sendo muitas vezes encoberta com nuvens. Vamos falar, eu subirei acima das mais altas nuvens. Quando eu falo das mais altas nuvens, está se referindo justamente ao que? A safon, ao monte, à montanha, onde o seu pico era coberto com nuvens. Vamos continuar a leitura aqui. Safon foi considerado como uma montanha sagrada, nos textos mitológicos e rituais de Ugarit. Está aí. Então ele faz a descrição do que? Que era uma reunião onde os deuses ficavam em safon. Isso dentro dos mitos antigos. Só você pegar o KTU, que você vai ver toda essa relação dessa grande mitologia. Continuo. Na lista dos deuses de Ugarit, Safon, ou Lago Norte, o Safon, conforme está no texto, de Isaías 14, 12. Deixa eu pegar o texto aqui, só para vocês verem aqui. Isaías 14, 13. Aqui, gente. Vamos pegar aqui. Aqui, olha. Safon. Está aqui, olha. Aqui embaixo. Eu subi um pouquinho aqui. Aqui. Safon, está aqui o texto. Dos lados, extremidades. Aqui, olha. Norte, tá? Safon. Seria o norte aqui, tá? Isso é o Isaías 14, 13. O texto em hebraico. E aqui é o comentário de Onkels, o Targon, tá? Targon de Onkels. Aqui é a Septuaginta. Aqui é a versão em inglês. Desculpa, que eu descoberto é de Cucano. É o texto aqui em inglês, de King James. E por aí se vai, tá? Voltando ao raciocínio lá. Bom, na lista dos deuses, e o garim de Safon é considerado como uma divindade. Então, é apenas lado do norte. Então, tudo é uma divindade. Ou seja, Reineira é uma divindade. Tá? Charar é outra divindade. Que é a expressão estrela da manhã. Olha a estrela da manhã. Filha da alma. Reineira é a divindade. Charar é a divindade. Aí você pega agora aqui. Safon é uma divindade. É o Deus que está lá. É uma divindade. Ele e eu que vão chegar ao autismo. É outra divindade. Isso aí você já tem cinco deuses. Em três versículos. Cinco deuses. Apenas cinco. Tá, senhores? E não tem nada de Satanás ali. Mas continua. E assim, o direito de receber ofertas, como os textos rituais mostram. Na tradição mitológica ugarítica, o monte de Safon recebe sua santidade no palácio de Baal, construída sobre o seu pico. Cadê? O tá aqui. A sequência, a referência bibliográfica. Quase sempre nos textos mitológicos, Safon é mencionado juntamente com Baal. Porque Safon é a sua morada divina. E tá aqui toda a referência bibliográfica concernente a essa afirmação. Bom, aí o versículo 14 diz assim, Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao autismo. Esse autismo aí é elion. Se você não sabe, tá? Vamos pegar o verbo derivado, elion. O vocábulo elion, derivado do verbo hebraico, alá, que significa subir, elion, no Antigo Testamento pode ser usado tanto como adjetivo, descrevendo algo que é espacialmente, espacialmente mais elevado do que qualquer outra coisa. Ou como substantivo. Usado principalmente em referência à divindade mais alta. Então, pode dizer para vários deuses. Como nome divino, o elion aparece em associação a outras formas divinas. Em combinação com outros nomes divinos também, ou em associação com elementos divinos menores. Tá certo? Na septuagintia, o elion é traduzido para ipsistos. O vocábulo elion é atestado em outros textos do Antigo Oriente Médio, como aramaico, fenício, garítico e grego, como elemento teufórico. O elion também pode ser rastreado em nomes pessoais sul-semita. Tá certo? Então, está aí, senhores. Eu fiz esse pequeno estudo aqui, consenente a Isaías, trazendo o quê? Trazendo a relação do vocábulo shahar, vocábulo reile, vocábulo el e elion. Só nesses três versículos totalmente mitológicos. Apenas uma adaptação que o escritor faz. Mais um texto que não tem nada a ver com queda de Satanás, de diabo, de Lúcifer. Tanto que a expressão Lúcifer, para quem não sabe, onde é que ela apareceu? Na expressão da Vulgata Latina. Vamos pegar aqui, versículo 12. Aqui é onde vai aparecer a palavra Lúcifer, senhores. Bem na Vulgata Latina. Quer ver? Aqui, ó. Como caixa do céu e estrela da manhã. Aqui, ó. Com modo se se disse decair o Lúcifer. Aqui, ó. Essa palavra Lúcifer. Aí que ela surgiu. Por quê? Jerônimo. Então, aí todo mundo... É porque Lúcifer é o nome do diabo. Não. Isso aí não é nome de diabo coisíssima nenhuma. O texto não fala nada da queda de Satanás. Nem Isaías 14. Nem Ezequiel 28. Ezequiel 28, aí são 272 páginas. Provando que não tem nada a ver com a queda de Satanás. E só apenas três versículos. Eu fiz um esboço aqui rapidinho. Esse vídeo curtinho. Já trazendo toda a construção mitológica que também não tem nada a ver com Satanás. Apenas uma adaptação de registros lá de Udaí. Está certo, senhores? Então, não se esqueçam. Está aqui, ó. Quer saber sobre nomes de Deus? Tertagrana? Está aqui lá no meu site. www.profalfabiosabino.com.br Quer saber sobre Ezequiel 28? Está aqui, ó. Manual de Exergese. Está aqui, ó. Uma introdução. Explico o que é Exergese. E como fazê-la. E Ezequiel 28, eu coloco na prática. Analiso a Massora Parva. Massora Magna. O aparato crítico da BHS. E eu estou com o endosso aqui de um grande especialista hebraico pós-doutor pela USP, Edson de Faria Francisco, que é o professor da Metodista. Um abraço para você, Edson de Faria. Está certo, senhor Instagram? Então, um abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.